64 pessoas foram detidas em uma operação contra o tráfico de drogas, foi aqui no centro da cidade de São Paulo. Mais um momento, hein, Matheus, da gente acompanhando o avanço dessas ações da polícia, avanço da criminalidade, avanço do sofrimento das pessoas que são dependentes químicas. Bem-vindo, bom dia, e na sequência, olá, Carol Queiroz também com a gente aqui, hein, para trazer mais notícias nesta manhã de quarta-feira. Vamos contigo, Matheus. Bom dia, Elisa, bom dia a todos que acompanham o live nesta quarta-feira. Essas 64 prisões ocorreram em uma ação integrada das Polícias Civil, Militar e também da Guarda Civil Metropolitana nesta segunda etapa da Operação Resgate em 2024, que começou na noite de ontem e só terminou na madrugada de hoje. Um homem comandado de prisão em aberto foi detido, encaminhado para o 5º Distrito Policial, que fica no bairro da Aclimação, e outras 63 pessoas foram detidas porque estavam descumprindo medidas cautelares impostas pela Justiça. São pessoas que estão cumprindo ou liberdade provisória, ou estão respondendo a processos em liberdade e que precisam seguir algumas regras. Regras essas que estavam sendo descumpridas, como um horário específico para estar na rua ou o não consumo de drogas e álcool. A Justiça Paulista vai comunicar à Justiça em si sobre o descumprimento dessas medidas cautelares por parte dessas pessoas que estão à disposição neste momento da Justiça. Só para a gente lembrar, ao todo, 150 policiais participaram dessa operação, que abordou aqui na região central de São Paulo, na Santa Efigênia, onde fica a Cracolândia, cerca de 600 pessoas. Essas pessoas foram qualificadas justamente para verificar o perfil de quem está circulando por onde as drogas também circulam ao ar aberto aqui no centro de São Paulo. Durante essa qualificação, inclusive, os policiais identificaram quatro pessoas que pediram para serem encaminhadas aos serviços de combate ao uso de drogas para passarem por tratamentos aqui na cidade de São Paulo. Eles foram encaminhados aos serviços do Estado de São Paulo. Na primeira etapa da operação resgate, que ocorreu no dia 12 de janeiro, mais de 1.200 pessoas foram abordadas pelos policiais também aqui na região central de São Paulo. 89 pessoas foram presas e, nessa ocasião, a maior parte dessas pessoas detidas tinham deixado de voltar da saidinha de fim de ano, de Natal e Ano Novo. Essas pessoas tinham conseguido esse benefício, mas não retornaram na data, acabaram sendo flagradas aqui na região central de São Paulo, onde há a circulação de traficantes vendendo drogas. Elisa. Muito obrigada, Matheus Meirelles, trazendo para a gente essa operação aqui no centro da cidade de São Paulo e as imagens para vocês da limpeza que é feita. E também toda a equipe que é dedicada por deixar a cidade de São Paulo limpa. E a gente está falando pós-operação e tudo aquilo que restou pelas ruas.